É porque a gente bate na tecla que precisa evoluir mais rápido, né, assim, num processo mais rápido e a exigência é alta, seja do torcedor, seja nossa perante os atletas, mas a equipe evoluiu muito, eu sou testemunha do que eu enfrentei quando cheguei contra o Ibis, aquele cenário do Ibis é um cenário que o torcedor vai lembrar e se ele lembrar daquele cenário do Ibis, ele sabe que a equipe hoje é mais consistente, a equipe hoje passa mais segurança ao torcedor, a equipe hoje controla mais a partida, seja defensivamente, seja ofensivamente, ela cria, ela tem triangulações pelos corredores laterais dos dois lados, o Pipico tem situações de gol toda partida, no mínimo duas situações pra ele fazer gol o Pipico tem, então são situações que naquele contexto que eu cheguei e o Ibis demonstra muito isso, não tinha, né, era uma equipe que jogava por intuição, uma equipe muito exposta, tanto que tomamos três gols do Ibis naquele dia, o sentimento de vergonha, apesar do pouco tempo, naquele momento bateu em todos dentro do clube, mas também serviu pra gente fazer essa, esse diagnóstico, essa linha de corte, hoje eles têm uma equipe competitiva, uma equipe organizada o tempo todo, isso aí, o Santa Cruz hoje tem uma equipe que pontua, obriga pra pontuar todas as partidas. É, foi impressionante como tem gente falando do Ítalo aqui, viu? É, porque na última partida, principalmente no segundo tempo, o extremo adversário direito, né, o ponto à direita que o treinador adversário colocou, realmente deu um trabalho pro Marcos, depois houve a troca e deu também muito trabalho pro Matheus, e as pessoas são muito pontuais, né, não tem processo, né, o processo faz o treinador, faz quem trabalha profissionalmente dentro do clube, pros torcedores e, enfim, outras pessoas, a coisa é muito pontual, então viram ali uma dificuldade do Marcos e do Matheus em uma partida e lembraram do Ítalo Silva, que também antes era criticado, mas faz parte, a gente conta com o Ítalo Silva, sabe do potencial dele, trabalha com todos, pra que todos estejam bem e, no momento certo, o Ítalo vai ser utilizado. Quem te trouxe, quem te fez o convite pra vir pra cá foi o Sandro Barbosa. Sim, foi o Sandro. E o Sandro tá lá com vocês no dia a dia, tá ajudando sempre que possível, o Zé Teodoro, o Ataíde, enfim, é uma turma que me passou credibilidade pra aceitar o desafio, o tamanho do desafio é enorme, mas com pessoas, assim, que passam credibilidade, ajuda a você encarar, ajuda a você ter força pra mover, pra tomar decisões como a gente tomou, pra melhorar o clube, em vários aspectos, coisas que, né, muitas vezes não aparece pro torcedor, mas a folha do clube diminuiu, a competitividade da equipe aumentou, os números de intensidade da equipe são maiores do que quando eu cheguei, o volume, eles correm mais também, enfim, já falei da parte tática, mas são vários aspectos que a gente tá ajudando o clube e essas pessoas também que nos convidaram. É, o Zé, inclusive, ainda tá em São Paulo? Não, já retornou, né? Mas passou um tempo em São Paulo, olhando jogadores, foi resolver alguma coisa dele e aproveitou, né? Isso, tá todo mundo junto ali, tentando cada um contribuir dentro da sua área e pra ajudar o Santa Cruz, isso eu vejo nas pessoas, isso é muito bom pro clube, é uma pena que é um tiro só, né, se fosse um processo a médio e longo prazo, eu falo isso pra eles, com certeza hoje a gente estaria num outro cenário, vou dar um exemplo, né, hoje a gente tem dois dois zagueiros que são da base do clube, e o que normalmente eu gosto de fazer é você ter dois zagueiros que sustentem e você construir dois zagueiros da base com a médio e longo prazo pra que daqui a pouco eles venham a dar o retorno esportivo e o retorno financeiro. Ah, Felipe, então por que você tá jogando com os dois? Porque quando eu cheguei os dois melhores eram esses, né, então a gente fez a mudança, tirou o alemão naquele momento que não tava rendendo, teve a coragem de botar o Guedes, é uma dupla rápida, uma dupla com potencial, mas é uma dupla que tá crescendo dentro da competição e com uma responsabilidade enorme. Então, assim, é o que eu falo, a gente tá fazendo muito pelo clube, com certeza o Guedes, o Ítalo, o Melo, lá na frente vão dar frutos pro Santa Cruz e a gente preferiria que que esse processo fosse anterior, né, no estadual, pra que chegasse na Série D já encorpado. E aí, gostou do conteúdo? Inscreva-se aqui no Cash FC e nos siga nas redes sociais. Tamo junto, meu povo!